Oi, eu sou Maurício Meireles e esse é o Boletim Folha. Hoje é segunda-feira, dia 26 de agosto de 2024. Governo vê indícios de crime e pede à Polícia Federal que investigue incêndios em São Paulo. Justiça suspende perfis de Pablo Marçal, que desafia a decisão. Israel e Hezbollah trocam ataques no Oriente Médio. A Polícia Federal abriu dois inquéritos ontem para investigar as suspeitas de que os incêndios que afetam o estado de São Paulo tenham sido causados por ação criminosa. A informação foi divulgada pela ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, e pelo diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues. Segundo Marina, o fato de os incêndios em São Paulo se intensificarem em dois dias é um sinal de ação humana. A ministra disse suspeitar de um novo dia do fogo, em referência a 2019, quando produtores rurais da região norte se mobilizaram para realizar queimadas em áreas da Amazônia. As declarações foram dadas depois da visita do presidente Lula à sede do Ibama em Brasília, para acompanhar a situação das queimadas. Ele disse nas redes que o Ibama não identificou nenhum incêndio de causas naturais e que tem gente colocando fogo de forma ilegal. Neste domingo, São Paulo tinha 46 municípios com alerta máximo para queimadas e 21 com focos ativos de incêndio. A fumaça dos incêndios percorreu estados do Sudeste e Centro-Oeste nas primeiras horas de domingo. O céu de Brasília, por exemplo, amanheceu encoberto. Até a conclusão deste boletim, a polícia militar tinha prendido duas pessoas suspeitas de atearem fogo, uma em Batatais e outra em São José do Rio Preto. Com o agravamento da situação, o governador paulista Tarcísio de Freitas, do Republicanos, viajou ontem para Ribeirão Preto, que é uma das principais cidades atingidas. Ele anunciou um plano emergencial na saúde para reforçar os atendimentos a problemas respiratórios causados pela fumaça e pela fuligem. A Justiça Eleitoral determinou no sábado a suspensão dos perfis nas redes sociais de Pablo Marçal, candidato do PRTB à Prefeitura de São Paulo, até o fim das eleições. A liminar foi concedida em uma ação movida pelo PSB, partido da também candidata Tabata Amaral. A Justiça acolheu o argumento do PSB de que o empresário cometeu abuso de poder econômico ao oferecer dinheiro para seguidores que produzem cortes de vídeos em que ele aparece. Esses cortes trazem trechos de entrevistas, sabatinas, debates e outros vídeos que depois são postados nas redes sociais, e são a chave da popularidade digital do candidato. Marçal negou oferecer pagamentos para esse fim, mas em abril tinha dito em uma entrevista a um canal de YouTube que criou um campeonato de cortes, no qual remunera os vídeos com maior número de visualizações. Se o envolvimento dele ficar comprovado, o influenciador pode ter a candidatura caçada. Marçal reagiu à decisão, passou a se apresentar como vítima de censura e criou novas contas nas redes. Até o início de domingo, os novos perfis já chegavam a 2 milhões de seguidores. A atuação do influenciador tem posto desafios à justiça eleitoral. O caso de maior relevo envolveu as falas dele insinuando sem lastro em fatos que Guilherme Boulos, candidato do PSOL, seria usuário de drogas. Na primeira instância, Marçal acumula decisões de remoção de conteúdo e de direito de resposta a Boulos, mas continua repetindo o factóide em eventos e nas redes sociais. Israel e o Hezbollah trocaram ataques ontem numa escalada que ameaça expandir o conflito no Oriente Médio. Israel interceptou centenas de foguetes lançados pelo grupo armado libanês e bombardeou o sul do Líbano com mais de 100 aviões neste domingo. O governo israelense decretou estado de emergência por pelo menos 48 horas e descreveu a ação contra o Hezbollah como preventiva para evitar um ataque maior do grupo. No Líbano, morreram pelo menos três pessoas. E um soldado israelense morreu depois de ser atingido por estilhaços de um míssil. Segundo as Forças Armadas de Israel, cerca de 210 foguetes e 20 drones foram lançados do Líbano contra o país. Já o Hezbollah fala que lançou 320 foguetes contra 11 alvos militares. Em resposta, Tel Aviv afirmou que bombardeou 40 alvos no Líbano, destruindo milhares de lançadores de foguetes. O líder da milícia libanesa, por sua vez, falou que Israel iniciou seu ataque 30 minutos antes que o grupo disparasse os primeiros mísseis. O Hezbollah chegou a dizer que tinha iniciado a primeira fase de ataques contra alvos israelenses, mas depois falou que as ações tinham sido suspensas. Um diplomata ouvido pela agência Reuters disse que Israel e Hezbollah se comunicaram e reafirmaram que não querem uma escalada no conflito. Mesmo assim, os ataques de ontem aumentaram o temor que a guerra, hoje concentrada na faixa de Gaza, saia do controle e vire um conflito generalizado entre Israel e o Irã, e que acabe envolvendo os Estados Unidos. Esse é o Boletim Folha, que é publicado de segunda a sexta. A edição de som é do Rafael Conkle. Essas e outras notícias você encontra em folha.com.